Então todas as pessoas, equipe de trabalho, quando chega aqui, eles vêm diante de Jesus Eucarístico que se encontra aqui exposto, então eles vêm pedir a Jesus para servir ao Senhor com todo o amor do seu coração. A gente fica feliz com esse momento em que as pessoas humildemente se prostam diante de Jesus, faz suas orações, seus pedidos de prece, de proteção para esse dia. Como esse dia é abençoado, você que está em casa pode vir conferir diante dos braços de Jesus e sentir como o Senhor nos ama verdadeiramente. Obrigado.